e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores. Projeto de lei 3.000 em segundo turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.001, segundo turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade, se os cartórios sediados no Estado incluírem nas estruturas públicas o nome e a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Cresci, da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios imobiliários e da outra providência. Indago ao relator, deputado Cláudio Mundo Novo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor. Condições. Com a palavra, o deputado Cláudio Mundo Novo. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.001, barra 2015. De autoria do deputado Isauro Calais, o projeto de lei em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de que os cartórios sediados no Estado incluírem nas estruturas públicas o nome e a inscrição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci, da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de negócios imobiliários e da outras providências. Aprovado o primeiro turno da forma original, vem o projeto agora a esta comissão para receber e aparecer do segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise termina a inclusão nas estruturas públicas a serem lavrados no Estado do nome e do número da inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresci, da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação dos negócios imobiliários. Caso não haja intermediação de pessoa física ou jurídica, esse fato deverá constar na escritura pública, conforme o artigo 1245 do Código Civil. A propriedade imóvel é transferida mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. É a forma pela qual se comprova o seu domínio. Esses registros são necessários para regularizar o direito de propriedade, conferindo segurança jurídica aos titulares, porque a simples manifestação de vontade não poderia, por si só, fazer com que a pessoa se tornasse proprietária do bem imóvel. Assim, a Lei Federal nº 6.015, de 1973, criou a obrigação para o titular de formalizar esse direito mediante o registro em escritura pública. Em linhas gerais, o registro imobiliário garante ao cidadão que deseja adquirir um imóvel o esclarecimento sobre quem é o proprietário, que ônus recaem sobre o imóvel e com quem se pode contratar sem o risco de perder o bem adquirido. Dessa forma, o registro imobiliário desempenha papel importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social do país, uma vez que proporciona segurança jurídica nas transações imobiliárias. É somente em um ambiente juridicamente seguro que se estabelece um cenário favorável para o desenvolvimento do mercado imobiliário, que, por sua vez, fomenta o crédito imobiliário, o que se faz em pactos positivos para a atividade econômica como um todo. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que os requisitos das escrituras públicas, como meio de prova, dizem respeito ao direito civil, razão pela qual não há possibilidade jurídica e implementação da medida em questão. Proferir o disposto no artigo 22 da Carta Magna, o qual confere à União a competência privativa para legislar sobre o direito civil. No entanto, aquela comissão verificou que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1809, barra 2011, que altera o artigo 3º da lei 1630, de 12 do 5 de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. A alteração proposta determina a inserção do nome desse profissional e seu respectivo registro no Cresce, nas transações imobiliárias. Além disso, a comissão apontou também, em alguns estados da federação, já existem medidas semelhantes previstas em lei. Dessa forma, aquela comissão se manifestou favoravelmente à proposição. A comissão do trabalho, artigo 140 do Regimento Interno, o projeto de lei foi, então, remetido ao exame da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em atendimento à solicitação do autor do projeto, apresentado no requerimento 3.207, barra 2018. A comissão opinou por sua aprovação na forma original, alegando que o projeto não cria despesas para o Estado, não fere a lei de responsabilidade fiscal. O projeto, em análise, também foi aprovado em plenário, em primeiro turno, na forma apresentada. Tendo em vista a importância do tema tratado e as manifestações favoráveis das comissões que se antecederam, entendemos que a matéria merece prosperar nesta Casa. Entretanto, ao examinar a matéria no segundo turno da sua tramitação, consideramos necessário fazer algumas alterações quanto à técnica legislativa no texto aprovado. Apresentamos, portanto, substitutivo ao projeto aprovado no primeiro turno. Conclusão. Pelas razões dispostas, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 3.001, barra 2015, na forma do substitutivo nº 1. A seguir, apresentado. Em votação, em discussão, projeto, comparecer, encerra-se a discussão. Os deputados e a deputada... Em votação, projeto, comparecer, do projeto, os deputados e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, comparecer. Projeto de lei 4736, barra 2017, segundo turno, que institui o plano estadual de enfrentamento à pobreza no campo de Minas Gerais. Autor, governador Fernando da Mata Pimentel. Como relatora do projeto, eu passo a emitir o parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei epígrafe institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo 1, vem agora a proposição, esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 14, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a relação do vencido, que é a parte deste parecer. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei número 4736, barra 2017, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituído o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo, em atendimento ao disposto no inciso 3 do artigo 3º da Constituição da República e no inciso 7 do artigo 2º da Constituição do Estado. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, primeiro, pobreza o fenômeno multidimensional relacionado à situação de vulnerabilidade do indivíduo configurada pela insegurança alimentar e nutricional, pela falta de acesso aos serviços públicos básicos e pela dificuldade de acesso às condições objetivas de produção para geração de renda para a sobrevivência, decorrente da inobservância dos direitos assegurados na Constituição da República e em tratados a convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, relativos à realização da justiça social e a observância do princípio da resolução, ou seja, da redução das desigualdades sociais e regionais. Segundo, campo, o espaço territorial da vida social, economicamente, pluriativo e culturalmente diverso, cujas populações tenham o trabalho na terra como sua condição material de sobrevivência. Artigo 3º. Constitui público dos programas, dos projetos e das ações do Plano Estadual de Enfrentamento da Pobreza no Campo, a população do campo em situação de pobreza, prioritariamente as populações dos territórios de desenvolvimento Alto Jequitinhonha, Médio e Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Vale do Rio Doce, definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, estabelecido pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004. em discussão o projeto, em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados e a deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião das 14h15 e agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigada.